Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os acessórios masculinos que estão em alta para o inverno de 2020. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as tendências masculinas que estão em alta para o inverno de 2020 e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu gravei esse vídeo, tô gravando né, esse vídeo dos acessórios separados porque para o vídeo não ficar muito longo gente, senão o vídeo ia ficar muito grande com os acessórios e junto com as tendências, porque tem acessório para caramba masculino que está em alta agora para 2020. Então bora direto ao assunto. É o seguinte, o primeiro acessório que eu quero falar aqui é o Buckethead, que é esse aqui. Cara, esse está encabeçando a lista, é um acessório que a gente resgatou lá dos anos 2000, quem aí não lembra do Charlie Brown Jr., do Chorão, usando um Buckethead, tinha até uma capa do CD deles que tinha o Buckethead, se você é dessa época, diz aqui nos comentários, sou da época do Charlie Brown Jr. e estou para te dizer que era uma época que tinha muita música boa, até hoje eu escuto algumas músicas do Charlie Brown Jr. Enfim, o Buckethead, ele pode ser de várias formas, várias formas não né, ele pode ser de vários, vários tipos, várias estampas, ou ele pode ser de uma cor lisa, ou ele pode ser estampado, ele pode ser desde tecido sintético até veludo, aquele veludo cotele, então cara, tem para todos os gostos, para todos os tipos, e aí é aquele acessório que é ou ame ou odeie, tem a galera que curte e tem a galera que não curte. Diz aí, de que lado dessa treta você está? Você está do lado da galera que curte o Buckethead, ou você está do lado da galera que não curte o Buckethead? E se você que está do lado da galera que curte o Buckethead, quiser que eu faça um vídeo de dicas de como usar o Buckethead, montando looks de repente na prática com o Buckethead, deixe aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada, e se eu tiver uma galera legal querendo esse vídeo, eu posso fazer. Acessório e masculino, tem que ficar muito atento, porque se você usa da maneira errada, no lugar errado, com a proposta errada, você passa de estiloso para esquisito, então né, cafona, ou tipo, pô, fora da casinha, então tem que ter noção ali na hora de usar um acessório, beleza? E o Buckethead, ele está encabeçando a lista ali, porque ele é um acessório estiloso, mas tem que ter noção ali na hora de usar. Outro acessório que só vem crescendo é a pochete. Na verdade, as pochetes, elas não vêm crescendo só no gosto popular ainda, galera, mas no tamanho dela. Seguinte, as pochetes, elas começaram a aparecer, e elas venceram algumas pessoas pela praticidade, porque é bem prático você usar a pochete do que você ficar com as coisas no bolso, com as coisas na mão, ou de repente ficar com uma mochila. Cara, a pochete às vezes é uma pequenininha aqui, ou na cintura, ou de lado, depende da maneira que você mais gosta de usar, você consegue colocar as suas coisas ali. Eu confesso que eu fui uma dessas pessoas que a pochete, tipo, eu achava estiloso nos outros, mas eu não consegui usar, e aí eu comecei a usar por conta da praticidade. Então, sim, a pochete me pegou na praticidade. E aí, agora, para o inverno, 2020, ela não vem crescendo só nesse lance do gosto da galera, mas no tamanho também. E aí eu estou para te dizer que não está tão fácil encontrar essas pochetes um pouco maiores, mas essas são as tendências de pochete agora para 2020, no inverno. São as pochetes, sabe, um pouco maiores, assim, vou deixar algumas referências aqui do lado para vocês irem dando uma olhada. Antes de continuar falando dos outros acessórios que têm uma carona ali na pochete, os parentes da pochete, eu quero falar sobre a touca deixando a orelha de fora, sabe? A touca no topo da cabeça. É um acessório que deixa o look com estilo bem europeu, embora seja um acessório que cabe muito mais para a gente aqui do que para eles. O que acontece? A touca, ela é usada não só como um acessório de style, mas também para aquecer a galera do frio. E aí, tipo, você tapar a orelha, isso ajuda, porque o frio ali na orelha, a galera que mora aqui nas regiões mais frias do Brasil sabe como é que é. De repente, você que mora numa região muito quente e nunca foi para um lugar tão frio, você pode não ter essa noção, mas, cara, às vezes quando está muito frio, batendo aqui assim, sabe, na orelha, dá um incômodo. E fora que, né, você tem que se cuidar ali para você não ficar doente. Então, as toucas, elas foram feitas dessa maneira, para pegar aqui a orelha. Só que agora, essas toucas no topo da cabeça e ela com a orelha de fora, acaba sendo um toque mais de style. E quem tem tudo a ver com a gente aqui no Brasil tem a nossa cara, porque é um acessório que dá para a gente usar para ficar estiloso e não necessariamente vai esquentar. Então, pode estar calor? Pode estar frio? Pode estar mais ou menos? Porque está de boa você usar a touca. Claro que no calor, gente, não é aquele calor de 30, 40 graus. O look estava sonhando ali, deu uma chorada, levei um susto. Mas, enfim, não é para você usar num sol de 30, 40 graus, beleza? É com noção ali, lembra do acessório, tem que ter noção, enfim. E essa touca no topo da cabeça também. A única loja que eu vi essa touca aqui no Brasil foi na Zara. E aí, eu confesso que eu me arrependi de não ter comprado lá fora quando eu vi, porque, por conta do preço, enfim, né? Nesse mole, são coisas que a gente faz na vida. Depois a gente se arrepende. Então, agora, bora falar dos acessórios aí dos primos, dos parentes da pochete. Vou começar falando da Sling Bag, que eu também falei lá no vídeo Previsões de Tendência para 2020. E aí, é o seguinte, gente. A Sling Bag, vou dar a minha opinião sobre ela aqui, porque aqui no canal eu não falo só sobre a tendência, eu dou a minha opinião também. E aí, é o seguinte. A Sling Bag, eu vi muito lá quando eu estava no intercâmbio. Quando eu falo lá, para você que caiu de paraquedas, é porque eu acabei de vir de um intercâmbio que eu fiz com a E-Planet, foi um intercâmbio cultural para ver como funcionam as aulas de inglês, de alemão. Eu vou deixar o link dessa playlist sobre o intercâmbio aqui na descrição do vídeo para você entender um pouco mais sobre isso. E aí, tipo, quando eu estava lá, eu vi muito esses Sling Bag nas lojas, vi a galera usando na rua também. A Sling Bag é esse acessório, que é tipo essa mochila, que uma época atrás a gente usava essa mochila de um lado só nas costas, só que ela é na frente. E aí, tipo, eu vi muito isso lá nas lojas e nas ruas. Eu, particularmente, quando eu experimentei uma, eu não achei confortável andar com aquela bolsa aqui na frente. Enfim, é... vamos lá. Eu não achei confortável, mas depende. Tipo, aqui no Rio de Janeiro, ela é perfeita, porque aqui no Rio de Janeiro a gente não anda com a mochila nas costas. A gente anda com a mochila na frente, né? Porque tem aquele lance do assalto, enfim. Infelizmente, mas a gente anda com a mochila. Tipo, aqui, quando eu vou pegar a metrô, o BRT, eu pego e boto a mochila na frente. Eu não ando com a mochila nas costas. Então, a Sling Bag seria uma ótima opção, mas eu não achei confortável. Mas, provavelmente, seria um... Seria não, né? Pode ser que seja um acessório que me vença pela praticidade, assim como a pochete. Porque ficar colocando a mochila pra frente, às vezes, é chato pra caramba, né? Então, é isso. É a minha opinião que eu queria dar da Sling Bag. E aí, gente, também eu encontrei lá de vários tecidos. Tinha tecido, tipo, material emborrachado. Eu vim também com material sintético. Vi neon e, assim, de várias cores, estampas. E aí é o acessório pra você pegar e se curtiu, se jogar nele. Agora, um outro acessório que eu vi muito nas lojas lá e também tem muito aqui no Brasil, já vi na Renner e já vi na Zara, é a Chess Bag, que é aquele acessório que é aquela bolsa aqui na frente. E, assim, é um acessório que eu tenho visto nas lojas, mas eu não vi nas ruas. As pochetes eu tenho visto nas ruas, eu vi também por lá. A Sling Bag também eu vi por lá. Aqui no Brasil eu ainda não vi ninguém usando uma Sling Bag na rua. Na verdade, eu nem vi nenhuma loja aqui ainda vendendo Sling Bag. Mas a Chess Bag eu vi muito nas lojas lá. Tem nas lojas aqui no Brasil, mas eu não vi ninguém na rua usando Chess Bag. Eu coloquei e eu também não achei confortável. Mas é aquilo, né? É vencer pela praticidade. Às vezes é desconfortável, porque a gente, nós homens, a gente não tá tão acostumado a usar muitos acessórios. Então sai um pouco do nosso domínio ali, sabe? É uma parada que a gente não tá acostumado, então parece que é um corpo estranho. Tipo, gente, o que que isso tá acontecendo? O que que é essa bolsa aqui? O que que é isso aqui? Então assim, a gente meio que dá... Eu pelo menos dei uma estranhada. Você que já experimentou, você que já usa, começou a usar, diz aí se você também estranhou ou se você já foi de boa, começou a usar e se identificou. E é isso. Agora, a última... Os últimos... São os últimos? Deixa eu só olhar aqui na minha lista no meu celular. Sim, são os últimos. Que é o Neck Bag e Shoulder Bag. Gente, esses dois acessórios são muito parecidos e às vezes a gente começa a falar até como se fosse a mesma coisa. A gente junta tudo como Shoulder Bag, mas tem o Neck Bag e Shoulder Bag. Neck Bag é aquela bolsa que a gente coloca no pescoço, sabe? Uma bolsinha que a gente bota assim e fica pendurada aqui na frente. Cara, é uma ótima opção pra tanto a Chest Bag... Chest Bag não. A Neck Bag, que é essa, quanto a Shoulder Bag, que a Shoulder Bag é aquela que a gente já bota aqui no ombro, por isso o Shoulder... Ombro? Olha eu, todo poliglota, me achando. E aí a Shoulder Bag que fica aqui no ombro fica aqui na lateral. E assim, a Shoulder Bag ela é bem parecida com a Neck Bag. Mas assim, a Neck Bag, que é a do pescoço, é meio complicado às vezes colocar ela de lado porque ela é bem curtinha. Mas enfim, são dois acessórios, barra quase um só pra gente, que é uma ótima opção pra você que vai pro show, pra você que vai, de repente, viajar, uma galera... Eu vi muita gente no aeroporto usando a Shoulder Bag ou a Neck Bag, porque é muito prático. Você coloca ali o passaporte, coloca a sua carteira, ou pro dia, né, pra quem vai pra balada, coloca a carteira, bota os ingressos, chave de casa, chave de carro, enfim. É uma bolsa pequena que cabe ali as suas paradas ali e você não precisa ficar com nada no bolso. Então, ela é bem prática e ela é bem estilosa. E aí, gente, é aquilo. Pra você usar uma Neck Bag ou uma Shoulder Bag, uma pochete, o seu look, ele tem que estar bem estiloso, porque senão fica com cara de tiozão do churrasco, sabe? Ou trocador de ônibus. Às vezes a galera fala... Tem muita gente que às vezes vem aqui nos comentários de quase todos os vídeos que eu falo de pochete e fala, ah, isso aí é coisa de trocador, de vendedor ambulante, não sei o quê. Enfim, dependendo do seu look, pode ser que você fique parecendo, sim, um trocador, um vendedor ambulante, mas você tem que conseguir montar um look ali legal. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre pochete, formas de você usar a pochete, mas enfim, se vocês quiserem mais vídeos falando sobre dicas de como usar a pochete, mostrando looks com pochete, com Neck Bag, Shoulder Bag, Slim Bag, Chest Bag, enfim, vai dizendo aqui nos comentários que eu vou ficar de olho aqui e dependendo, né, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, eu posso pegar e vou fazendo aqui no canal, beleza? Então é isso, esses são os acessórios que estão mais em alta para o inverno de 2020, acessórios mais diferentes, mais novos. claro, gente, que acessório continua tendo cordão, pulseira, relógio, anel, mas assim, eu quis falar dos acessórios novos, sabe, os que chegaram agora que são mais tendência para o inverno, beleza? Então é isso, deixe um comentário aqui embaixo, não fecha esse vídeo sem deixar um comentário, compartilhe esse vídeo, curte, e é isso, a gente se vê por aqui no próximo vídeo ou lá do Instagram. Tchau! 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 Tchau, tchau.